Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Eu sou o Pedro Siqueira, tudo bem? Vamos ao nosso Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, toca nossas mentes e corações, ajuda-nos na nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Respitei no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra no Evangelho de hoje, que é Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 44. Proclamação do Evangelho. Proclamaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixassem. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Notem que o Senhor, ele vai com a sua missão onde Deus deseja que ele esteja. O Senhor cumpre a sua missão e sabe que a sua missão é para várias pessoas, para várias localidades. Ele não pode parar numa. Então, é uma coisa muito interessante o senso de dever e o amor à missão que lhe foi dada. Nós devemos também proceder assim na nossa caminhada na Terra. Nós temos que compreender que nós estamos numa família por uma razão. Quem sabe essa razão. Deus sabe essa razão. Ele te deu talentos que você usa para o seu trabalho por uma razão. Ele sabe essa razão. Nós devemos fazer com amor. Nós devemos fazer com dedicação. Saber que nós temos tarefas até o último dia nosso aqui na Terra e seguirmos com confiança em Deus. Mostrar esse amor que Jesus tinha pelo Pai, nós também temos que demonstrar. O Pai nos ama. Nós também devemos amar ao Pai. E se nós amamos ao Pai, nós amamos a missão que o Pai nos deu aqui na Terra, que começa nas nossas famílias. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço.